Olá, bom dia. Será divulgado logo mais em Brasília o mapa do encarceramento os jovens do Brasil. A publicação reúne ações de prevenção para reduzir a vulnerabilidade de jovens negros a situações de violência. O mapa do encarceramento é uma publicação do plano Juventude Viva. Vamos saber os detalhes conversando com a repórter Luana Karen, que vai acompanhar a divulgação. Bom dia, Luana. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos. A publicação vai mostrar que cresceu em 74% o número de pessoas presas no Brasil de 2005 para 2012. Segundo o documento, esse crescimento foi impulsionado pela prisão de negros, de jovens e de mulheres. A maior parte dos que foram presos tinham entre 18 e 24 anos e foram presos uma vez e meia mais negros do que brancos. Outro dado desse relatório mostra que o número de homens presos é maior que o número de mulheres encarceradas. Mas o curioso, Daniele, é que nesse período de 2005 para 2012, a população, o crescimento da população carcerária feminina foi de 146% contra 70% de crescimento da população masculina. Os crimes que mais motivam prisões são os patrimoniais e relacionados às drogas, que juntos representam aí 70% das causas de prisões. Já os crimes contra a vida motivam 12% das prisões. Na maioria das vezes, as penas são inferiores a 8 anos. Outro dado desse mapa do encarceramento mostra que 38% das pessoas que estavam presas no período pesquisado estavam presas em condição provisória, ou seja, ainda não haviam sido julgadas. Nós continuamos aqui acompanhando o mapa do encarceramento no Brasil. Daniele. Obrigada, Luana. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo da divulgação do mapa do encarceramento jovens do Brasil. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.